Gente, 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 olha quem tá aqui de volta! Vocês pediram tanto que a Yung voltou! Obrigada, Pris! Bem-vinda novamente! E no vídeo de hoje, nós vamos experimentar doces chineses! Doce, meu! Quem aí tá com fome? O Ivo foi no supermercado e deu uma olhada em coisas assim que ele achou diferente E a gente vem aqui mostrar pra vocês e experimentar, e hoje com a nossa convidada! Convidada especial, experimentando doces chineses! Já dê a curtida aí no vídeo, se inscreva no canal e mande esse vídeo para os amiguinhos que gostam de experimentar coisas novas! Isso mesmo! Será que tem como achar esses docinhos lá no Brasil? Alguma loja especializada chinesa? Se vocês acharem eles aí no Brasil, nos contem aí nos comentários! O que vocês acharam? Provaram ou não? Não, particularmente quero aprovar esse, porque tem uma cara boa! Tem! E olha que lindo que ele é! A caixa já é bonita! Eu acho que esse vai ser gostoso! O que que é? Tu sabe o que é isso? E como é que tu explica isso? Eu acho que ele é... Vê se eu tô certo! Eu acho que é uma massinha feita de arroz e dentro é amendoim! É isso? Acho que sim! E tem leite dentro! E com leite... Ah, creminho e leite! Será esse creminho? Ah! Então é creminho, amendoim e esse negocinho branco aqui, essa massinha de arroz! Promete muito, né? Agora, se tu olha no Brasil, tu acha que é um bolinho de coco, parece, né? Parece coco! E sei lá, chocolate dentro, mas não vai ser! E eu tô bem curiosa por esse, eu acho que vai ser gostoso! Quando eu vi, me soltou os olhos, eu digo, vou comprar! A minha expectativa tá grande! Tu já comeu esse? Não! Não? Então tá, vai ser novidade pra ele! Primeira vez de todos aqui! Olha! Vem numa embalagem com seis! E vamos abrir! Não gosto de amendoim! Ai! Não gosto de amendoim! Desculpa! Ai! Quer comer só a parte de fora? Não vai comentar que nem eu! Não! 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 Não posso comer! Só não posso! Olha! Parece uma farinhazinha! Parece um beijinho! 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 Não vai ser um beijinho de tira! Ah, né? Tu gosta como fazer! Ah, ele vem aqui, ó! Ele vem aqui, ó! É, ele vem na forminha! Ai, ele é fofinho! Ele é bem engosmento! Cadê, 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 cadê? Ele é bem engosmento! Olha a consistência! Hum! Tchim, tchim! Olha só! O cheirinho... Ai, já abriu! Sujando a casa do Ivory! O cheirinho é de amendoim! É! Ai, eu já come! A gente tá cheirando! Tchim, tchim, tchim! Tchim, tchim, tchim! Tchim, tchim! Tchim, tchim! Tchim, tchim! É, ele tem um cheirinho de amendoim e tem essa farinha na volta, né? As cara! Afim! Tem gostinho de... Rua, né? Cajuzinho! Hum! É igual o cajuzinho, só que a textura é totalmente diferente! Olha por dentro! Cajuzinho é amassudo! E esse aqui é aquele... Como é feito de... Essa massinha de arroz, ela é assim, ó! É! Pequinhentinha! E aquele cremezinho branco que tem na caixa não é cremoso, nada! Não! Não, né? É seco que deu! O teu, né? O meu até veio, ó! O dela nem veio! O dela nem veio! O meu tem aqui! Engraçado! Tu gostou ou não? Eu não gosto de amendoim? Tá ok! Ai, eu não gosto de amendoim, então ela tá odiando esse efeito! Não, uma coisa real, ela suja muito, porque ele vem com uma farinha ao redor... Não! A gente fica tudo branco, a boca... É toda enfarelada! E fica tudo enfarelado! Inclusive, a gente tem um vídeo aqui no canal que a gente levou uns doces da China pros nossos amigos experimentarem no Brasil! Isso mesmo! Então são brasileiros experimentando doce chinês, e tem um parecido com esse, que é fofinho assim também, só que não era esse sabor! É, era um sabor de verde! Vai estar aqui o link, então! Mas olha só! Essa expectativa aqui, ó! Não é isso! Esse creminho escorrendo, infelizmente, não foi isso! É uma propagandinha enganosa! Tu compraria em um? Sim! De presente pra... Ah! Os amigos, mas pra mim tá... Mas tu não comeria assim! Não compraria pra ti, não! Vamos para o próximo! Eu tô toda suja aqui! Sim! As mãos todas sujas! Até o Ivory aqui, ó! Isso daí, eu não sei se é agora a Yuva vai nos falar, isso daqui é goiabada? Sim, é! Ah! É goiab... tripinha de goiabada! Tripinha! É goiabada, então! O açúcar, né? É, esse aqui tu comia na infância alguma coisa? Sim, eu comia! Ah, tá! Então tipo assim, sabe quando no Brasil a gente come um doce que lembra nossa infância, esse aqui é um docinho da infância! Então, goiabada é uma coisa que tem na China também! Mostra mais aqui! Viu? Então gente, quem quiser ver, quem tiver aqui na China, ai que saudade de comer uma goiabada! Pois bem, temos aqui também! Tcharam! E com açúcar cristalizado na volta! É, eu achei engraçado porque parece uma... parecia carne! Mas eu pensei que fosse goiabada, porque eu vi a foto da frutinha! Não, realmente, se tu olha só assim, tu pensa, parece umas iscas de carne assim, né? Meu Deus! Tu não gosta de goiabada? Ah! Ai! Meu Deus! Gente, coitada, mãe! O que a gente tá experimentando a Jung não gosta? Ai! Tá sendo difícil o dia hoje, hein? Tá difícil hoje o dia pra Jung, né? A gente já gravou um vídeo com a Jung aqui, tá aí no canal, a gente vai deixar o card aqui em cima e o link aqui embaixo pra vocês assistirem a história da Jung, que ela morou no Brasil, como ela aprendeu português, o que ela acha de brasileiro, vai tá tudo no vídeo! Sim! Porque vocês estão aqui, chegaram nesse vídeo, estão vendo aqui a Jung super falando fluente português e devem estar se perguntando, né? É uma chinesa e uma brasileira! Ah, meu Deus! Ela é quer! Então vai lá no vídeo pra você! Um pouco! Ela tá achando nojento! O cheiro é bom! Não, é bem forte de goiabada! Essa manhoca! Vamos lá! Eu tô com pena daqui! Tem gosto de siwi! Tem! Ah, Camila, para! Camila é louca! Tem gosto de alga marinha na cara da Camila! Tem mesmo! Claro que não! Gosto de alga marinha, Camila! Goiabada! Não tem gosto de goiabada! Não, não tem gosto de goiabada mesmo, mas é doce! Mas é doce! Bem doce, inclusive! Lá no fundinho tem gostinho da goiabada, assim! Uhum, tem! Né? Quando chega na garganta, assim! Mas não é bem a nossa goiabada! O que que tu achou? Que ruim, né? Porque tu não gosta! Já falei que eu não gosto! Eu prefiro ir no outro! Prefiro o outro! Eu achei muito doce! É! É que é muito açúcar, né? Tu nem sente o gosto do... É! Ele é muito açúcar! E tu preferiu esse? Ah, eu não preferi esse! Ah, olha! Ah, eu achei estranho! Muito doce, muito açúcar! Porque eu acho que a goiabada que a gente come no Brasil também gosta de goiabada e tem um pouco açúcar! É! Não tem... Não é coberto assim no açúcar! É! Tu já comeu a goiabada no Brasil? E qual que tu prefere? A goiabada no Brasil ou a da China? Mas no Brasil eu come com pão! Ah, com queijo! Com pão e queijo? Uhum! Ah, é! Só isso comendo com queijo e de queijo! Tá, isso daqui... Eu fiz um videozinho no mercado mostrando aonde que compra! Que eles tem uma parte no mercado que vende um monte de docinho e tu compra por quilo! Isso daqui é tipo gelatina, né? Sim, sim! Esse tu comia na infância? Sim! E esse tu gosta? Ah! Ah! Porra nós dela deve estar pensando! Nunca mais me chama pra essa merda de vídeo! Porque eu não como snack normalmente! Ah, não, não, não! Mas tu é diferente dos chineses, porque chinês geralmente gostam, né? Ah, não sei! Por que vêm tanto no mercado isso? Alguém deve gostar, né? Mas fala criança! Ah, criança! A criança que gosta! Gente, eles vendem essa gelatina assim aqui, ó! Não é refrigerada! Vende direto aqui! Tem vários sabores e vários tipos e várias marcas! Menorzinha! Eu acho que vou levar uma dessas também, ó! Pra gente experimentar! Tem umas coisinhas dentro! E vou levar todos esses pra gente experimentar com vocês e saber qual o sabor! Gente, essa sessão aqui é toda por peso! Então a gente coloca no saquinho assim e pesa e paga! Todas essas gelatinas que eu comprei custou 8 RMB! Ou seja, 4 reais! Qual que é que você vai gostar, Mari? Esse do pandeiro! Mostra ali pra câmera! Que sabor que é esse, sabe? Liche! Ah, lixinha! Ah, lixinha! Coco e abacaxi! Esse aqui é de coco e abacaxi! Eu vou comer esse? É, as embalagens são fofas! E eles tem umas bolinhas dentro, olha que amor! Ah, é! Esse aqui é mais um pudim, né? Um pudizinho! Esse aqui é pudim e esses dois são gelatinos! Eu vou pegar uma colherinha pra nós! Não come e come assim? Não, come assim! Ah, vamos ver como é que come! A aula de como comer a gelatina e a chinesa! Vai ser feio, mas como? Vai ser feio! Mas é funcional! Mas é, a gente come assim! Ah! Ah! Direto no potinho! O pudim também? Uhum! Hum! 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 Ai, meu pudimzinho! Pudimzinho! Vem de coco com abacaxi também, gostei! E esse daqui é de... Olha a consistência! Uva! Ah, o cheirinho de... Que suco de uva! Hum! O suquinho de pó de uva! Ai, eu tô falando! Ups! Olha o cheirinho! Aquelas que... Ai, gostei! Né? Já disse que vai ser feio! É feio, mas... Faz um barulho! Ai, não é doce! Não! É docinho, mas não é tipo... Açúcar! Ah, é! É doce, mas não é muito doce! Isso é que criança leva pra escola, essas coisas assim! Sim! Ai, eu gostei! Parece aquele escoelho que a gente comeu! É a mesma textura, né? Que é mais gelatina! A gente fez um vlog mostrando uma sobremesa que é um escoelhinho de gelatina que a gente come numa espada só! Olha aí o vídeo! Será que pode botar na geladeira? Sim, pode! Eu acho que fica mais gostoso o geladinho! O geladinho eu acho que fica melhor! Hum, hum! Gente, gostei! Vamos comer esse agora? Vamos dividir? Vamos! Não quero! Ah, esse aqui eu não quero não! Não quero! Ai, eu gostei das bolinhas dentro! Hum! Que eu tô mastiga! Tem uma bolinha ali dentro! E explode na tua boca! Hum! Bem gostosinho! Ah, esse foi o que eu mais gostei hoje! Hoje! Dessas coisas que a gente experimentou, esse foi o melhor! Eu gostei do primeiro bolinho! Agora esse tem que ser uma colherinha, porque ele é uma tacinha, ó! Que amor! Que amor! E é sabor de... É de cereja! Vou pegar uma colher! Ele vem um líquido dentro, não sei porquê! É um suquinho! Que cheiro forte! Tá com medo? Pega uma coisinha que tu gosta! Sim, eu gosto disso! Tu gosta do... Do escobradinho! Aham! E não sei como que é feito! Ele vem uma gelatina dentro da gelatina! Uhum! Né? Ah, eu gostei! É uma gelatininha dentro da gelatina! É, parece aquelas gelatinas mesmo que tu compras no Brasil, só que meio morna assim, que a gente tem o costume de comer gelatina gelada, né? É, de repente é que eles também coloquem na geladeira, só que a gente não colocou! Esse particularmente eu não gostei, eu gostei mais das frutinhas pequenas! Hum, sim, também! Esse tem um gosto bem artificial! Artificial! Meio plástico, né? Aham! Os outros tinham gostinho de fruta, e esse tem um gostinho de plástico! Aqui ó, olha só! Oção diária de plástico! Deve ser colágeno para pele! No futuro é só isso que esse pessoal vai comer! É, tô ensinando tanto de agrotóxico as coisas no Brasil, que daqui uns dias isso daqui é comida, ó gente! Não! É cativa! Qual foi o balanço geral das coisas que a gente experimentou? Todos ruins, todos bons, aí um odio todos... O que que tu achou? Eu não... Eu não compraria nada, né? Eu não queria falar nada, mas... Tu não compraria nenhum, né? Não! Não pra ti, mas tu daria de presente algum, alguma coisa? Eu acho que é o primeiro! O primeiro daria de presente, aham! Bom, acho que eu compraria uma gelatininha aquela de frutinha que eu gostei! Eu preferi o primeiro também, eu compraria pra mim aquele primeiro, que eu achei mais gostosinho o pãozinho! E ele é bonito, né? O presentinho, né? Uhum! Deixem aí nos comentários se vocês já viram alguma dessas coisas aí no Brasil! Se vocês já experimentaram, o que que vocês acharam? E se tem mais alguma coisa que vocês sabem, que já viram aí na internet e gostariam que a gente experimentasse aqui também, nos avisa que a gente vai atrás e procura pra experimentar e contar pra vocês o que a gente acha! Não esqueçam de ver o vídeo da Yun, que a gente já fez aqui antes no canal! Isso! E é isso! Deixa o curtido, o comentário, que você já sabe, né, como é que funciona! Tchau! Tchau! Tchau!